Música Aí, misturados os torcedores de Grêmio Internacional. Vamos conferindo as escalações, enquanto as equipes não entram no gramado, vamos começar pela escalação do Internacional. Vamos ver como é que o Internacional vem para esse jogo que começa em instantes aqui no Estádio Centenário. Goleiro número 1 é Muriel. Número 2, lateral pela direita, Gabriel. Número 13, Rodrigo Moledo. Seu companheiro de zaga é o camisa número 4, Juan. Lateral pela esquerda, número 14, Fabrício, fechando a defesa colorada. Meio campo do Inter, 21, Igor. 27, Josimar. 35, Fred. E 10, D'Alessandro. Esse é o meio colorado. No ataque, 7 para Forlã. E número 9 para Leandro Damião. O time do Internacional escalado assim pelo técnico Dunga. O Grêmio já está no gramado do Estádio Centenário. A gente vai recuperar essa imagem aí do Grêmio entrando em campo. Já no gramado os jogadores, Marcelo Moreno por ali, o Erley, Marcelo Moreno que até pouco tempo era titular. Está ali também o Adriano. Os jogadores mais experientes aí, codeados de garotos, de promessas da base tricolor. O Grêmio já batendo bola no gramado do Estádio Centenário. Vamos ver então a escalação do time do Grêmio. O goleiro do Grêmio é Dida, número 1. O Grêmio no esquema 3-5-2 com 3, Bressan. 11, Douglas Groli. E número 4, o Erley. Meio campo, o ala pela direita, Tony 2. 5, Matheus Biteco. 7, Adriano. Número 8, Marco Antônio. E número 6, Alex Telles. No ataque 10, o Eliton. E número 9, Marcelo Moreno. É o time do técnico Wanderley Luxemburgo. Ramiro. Informação, Júlio, já com os jogadores do Grêmio. É o técnico Wanderley Luxemburgo chegando agora. Ele que comandou o time aqui pela primeira vez. E esse Grêmio, ele pede para chegar até o banco de reserva, cercado por muitos repórteres e setoristas, para conversar com o Wanderley sobre esse Grêmio. Da forma como você coloca o time que eu falei. Analisando o adversário e as nossas possibilidades aqui. Não só o adversário, também a nossa equipe. A hora que nós jogamos com os dois laterais, o Tony e o Alex, que estão acostumados a jogar com três zagueiros, nós decidimos colocar três zagueiros para que eles tenham uma facilidade maior de sair para o jogo. e deixamos a alternativa para o segundo tempo, se for necessário, as mudanças. Não é o time mais... O técnico Wanderley explicando o esquema com três zagueiros. Ramiro. Internacional também pisando no gramado do estádio Centenário. Enquanto a gente confirma a arbitragem. O árbitro para o jogo, Jean-Pierre Gonçalves Lima. Está aí, cumprimentando o técnico Dunga. Auxiliado pelo Altemir Hausmann e o Marcelo Barisson. Tudo pronto para o Clássico Grenal. Aí o Internacional entrando em campo. Os jogadores que mãos dadas com crianças. Aos pouquinhos vão se dirigindo ali para o centro do gramado. Saudade pelo torcedor. Internacional que nesta temporada já venceu um Clássico, também jogado fora de Porto Alegre. Foi em Erechinho o Internacional, venceu pelo placar de 2x1. Da mesma forma que naquela partida, o Internacional do Leandro Damião, que você vê aí, enfrentou um time de reservas do Grêmio. O Grêmio que está priorizando a Taça Libertadores da América e por isso preserva os jogadores principais que hoje pela manhã, assim como ontem, treinaram no Estádio Olímpico. Aí a saudação dos jogadores do Inter para os seus torcedores aqui na nova casa colorada. Casa temporária, Marcelo. Sobre isso que a gente vai conversar com o técnico Dunga. Conseguiu fazer dois trabalhos aqui no Estádio Centenário. O que já dá para imaginar dessa nova casa do Inter na temporada? Acho que é a única equipe no campeonato brasileiro, do mundo, que não tem uma casa fixa. Tem que jogar cada dia num campo. Escolhemos Caxias, tem um bom campo. A gente espera de fazer boas apresentações aqui e conseguir nossos objetivos. Técnico Dunga do Inter. Aqui no Premier FC você não perde nada. Já ouvimos aí o técnico Wanderlei Luxemburgo, ouvimos o técnico Dunga. Aí você viu o Diego Forlã, o Josimar batendo bola, o time do Internacional que entrou no gramado. Agora vamos cumprimentar ali no centro os jogadores de Grêmio Internacional para uma campanha da Federação Gaúcha. Juntos, pela paz nos estádios, esta faixa que os jogadores estão levantando. aí o abraço do Alex Telles no D'Alessandro, os jogadores de Inter e Grêmio misturados ali, num gesto muito bonito. Muito legal isso que fazem Grêmio e Internacional junto com a Federação Gaúcha, juntos pela paz nos estádios. Belíssima imagem, belíssimo exemplo dos jogadores no Clássico Grenal. agora vão virar para que os outros torcedores do outro lado vejam a faixa. Arbitragem junto por ali. Belíssimo exemplo que dão jogadores de Grêmio e Internacional. Apenas Dida e o Erle titulares aí, abraçados. O Vitor Júnior com o Guilherme Biteco. Jogadores que certamente se enfrentaram nas categorias de base. Agora vai ser feito o sorteio, aí você vê os jogadores do Grêmio se posicionando. Esse é o Marcelo Moreno. Até pouco tempo era titular o Marcelo Moreno. Perdeu essa condição com a chegada do Barcos e hoje está voltando a receber uma oportunidade. Aí o cumprimento dele com o Diego Forlan. Em instantes a bola rola para o Clássico Grenal e você acompanha tudo no Premier FC. Assim como mais tarde, às 6h30, você vai acompanhar também o outro jogo das quartas de final. Lajadense Esportivo. 6h30 da tarde. Aí você vê o experiente, o goleiro Dida. Ele que voltou a atuar no ano passado pela equipe da portuguesa, depois de ter ficado quase um ano parado. Despertou o interesse do Grêmio e veio jogar em Porto Alegre a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo. Capitão do Grêmio, Werley. Capitão do Internacional, D'Alessandro. Aí o Leandro Damião também cumprimentando a arbitragem. Isso aí é um dos reforços do Internacional para a temporada. O Gabriel, o jogador do Grêmio. Vai para o seu segundo Grenal, o Gabriel. Dupla de ataque colorada. Damião e Diego Forlan. D'Alessandro que recebe gritos do torcedor. E aí o Jean-Pierre consultando o seu cronômetro para dar início ao clássico Grenal 396. Estamos recuperando a imagem desta campanha na qual participam o Grêmio Internacional e a Federação Gaúcha de Futebol. Muito legal. Um por um, os jogadores vão sendo saudados pelos torcedores. Saída para a equipe do Internacional que fica à direita do vídeo com o seu tradicional uniforme. Camisas vermelhas, calções brancos e meias brancas. Aí o goleiro Dida no seu aquecimento. O Jean-Pierre e o Grêmio com seu uniforme tricolor e calções pretos e meias pretas. Fica à esquerda do seu vídeo nesse primeiro tempo. Ainda faz alguma consulta o Jean-Pierre para autorizar o pontapé inicial do jogo. Conversa com alguém ali pelo ponto. Há um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. A pita Jean-Pierre Lima, agora é bola rolando no estádio Centenário em Caxias do Sul, Clássico, Grenal 396. Saída para o Internacional que já joga pelo lado direito, Josimar, colocou a bola para frente. Tranquilo para a defesa do Grêmio, o Erle faz a cobertura, sai do gol para ficar com ela o Dida. Bola tocada na direita para o Bressan, demorou para chegar nela, o Fred recuperou. Bola para o Fabrício, Fabrício toca no meio, bola para Josimar, vai chegando, ele bate de fora da área e bate bem. Bola para Diego Forlan, na frente para o Fred, ele está dividindo com ele, só na bola. Ganha para o Grêmio ali, o Erle mandando para o campo de ataque, o lançamento para o Moreno é bom. Rodrigo Moleto conseguiu cortar. O Grêmio toca a bola para frente, o Internacional rebate com o zagueiro experiente rua que vai tentando se firmar no Internacional, sem ter uma sequência de lesões. Aí o Grêmio toca a bola. Bola atrás, o Adriano, toca com o Bressan e recebe de volta. Virada de jogo para o Douglas Groli. Zagueiro que veio da Chapecoense para o Grêmio. Jean-Pierre não deu falta, mandou seguir nessa jogada do Eliton. Bola para frente para o Leandro Damião. Chega Diego Forlan, está abelando com o D'Alessandro. Segura a bola, deixa no meio. Josimar para o Forlan, para o Fred. Passa livre o Fabrício pela esquerda. O Fred vai arriscar, bateu, bateu na marcação do Bressan. Subiu e foi para escanteio. Primeiro escanteio do jogo, está aí no detalhe o Fred. Arriscou no meio da rua ali, o Camisa 35, Fred. Aí o Leandro Damião. Escanteio para o Internacional, aí a movimentação dentro da área. De trás do gol, espetáculo de imagem. Rodrigo Moledo dentro da área, marcado pelo Erlein. Autorizou Jean-Pierre, partiu para a bola Forlan. Colocou na área, subiu o Juan de cabeça, botou por cima do gol. Tiro de meta na tentativa do Juan. Vamos confirmar o banco de reservas do Internacional. Aí, os jogadores à disposição do Dunga. 12, Agenor. 15, Elton. 16, Vitor Júnior. 17, Caio. 18, Gilberto. 19, Rafael Moura. E 28, o zagueiro Romário. Os sete jogadores à disposição do técnico Dunga. Levantamento do goleiro Dida. Subiu alto rua. Toca a bola na frente para Leandro Damião. Ele e o Bressan se esqueceram da bola por ali. Aí no toque para frente. Chegou ali na cobertura o Erlein. Como deu, ele botou a bola para o lateral. Olha o detalhe, o capitão. Hoje o capitão do Grêmio, o Erlein. Da Alessandro. Pisou na bola. Colou para o lado para o outro. Recuperação do Internacional. Igor voltando ao time do Inter. Entre dois jogadores, a Alessandro perdeu. No bate e rebate, a bola sobrou para Moreno. Esse é o Tony. Lançando para o Moreno. Pegue ali para cortar o Juan. Boa bola do Fabrício para o Fred. Clareou pelo lado esquerdo. Forlã perde no meio da área e da Leão também. O Fred vai fechando para o meio. Vai procurando quem? Para a tabela. Da Alessandro. Corte da zaga do Grêmio. De presente para Gabriel. Se movimenta, Josimar. Bola para ele. Vai para o fundo. Contra o Grolli. Cruzou rasteiro. Damião chegou junto com o goleiro Dida. Melhor para o Dida que fica com a bola. Primeiros movimentos de partida. Vamos chegando a quatro minutos. Clássico Grenal, 3,96. Vamos direto para fora aí. Marcelo Moreno não alcançou. Pelo Campeonato Gaúcho, desde 1961, são 151 jogos. E agora a falta forte, mais forte do Moreno em cima do Juan. Esse comprimento por ali. 151 jogos pelo Gauchão, desde 1961. 50 vitórias do Inter, 45 do Grêmio, 56 empates. O Grêmio fez 159 gols. O Internacional fez 151 gols. Primeira vez das duas equipes foi em 1961, dia 10 de setembro. No estádio Olímpico, 2 a 1 para o Inter. Gols do Gilberto e Alfeu e o Paulo Lumumba. Fez o gol do Grêmio. Aí bola tocada no meio para Josimar. Da Alessandro. Josimar briga pela bola. Na bola dividida, ela vai sair em arremesso. Até não chegou a ser dividida. Foi direto colocada para fora, arremesso para o Inter. Da Alessandro. Sempre muito bem marcado pelo Adriano. Mas clareou bem a jogada para o Fabrício. A bola correu demais. Com o toque do Tony, bola para escanteio pela ponta esquerda. Aí o Fabrício. Assim como o Dida no Grêmio, um jogador que veio da portuguesa para o Internacional. Marcelo Moreno. Aí de novo. A belíssima imagem de dentro do gol, onde está colocado o Dida. Rodrigo Moledo, marcado pelo Werley. Forlán vai para bater o escanteio. Segundo escanteio para o Internacional do jogo. E o Jantier deu aquela bronca clássica. Que todos os árbitros fazem dentro do futebol. Pedindo para parar com empurra. Empurra dentro da área. Foi para a bola Forlán. Bateu em curva. Subiram de cabeça vários jogadores. Olha só para o toque no poste. Salva a zaga do Grêmio. Teve a primeira chance o Internacional. Josimar Cadeceu a bola no travessão. Deu confusão. Escanteio na área. O Inter botou a bola no travessão. Teve a primeira oportunidade do jogo. Vai de novo Diego Forlán. Atravessando o campo para cobrar o terceiro escanteio para o Internacional. Já foi autorizado pela arbitragem. Está aí o Leandro Damião marcado pelo Tony. Bola em curva. Bola para o meio da área. Subiu o Damião. Não alcançou. Sobrou a bola para o D'Alessandro. Vai chuveirar na área de novo. Recuperação do Grêmio. Recuperação ali do Igor. Mas não se entendeu com o D'Alessandro. Prendeu a bola. O Juan acabou cometendo falta. O Camisa número 4. Jogou na Seleção Brasileira por muitos anos. Jogou na Roma. Agora defendendo o Internacional. E tentando ter uma temporada mais razoável. Ele chegou no meio do ano passado para o Internacional. Se machucou demais. E esse ano tenta uma sequência o Juan. O toque de bola do Marco Antônio desviou no Fred. Lateral para o Grêmio. Tony chegando para fazer a cobrança. Esse movimento e pé de bola. Marcelo Moreno. Bola para ele. Rebotou para a equipe do Inter. O Fred acoado por ali. Acossado. Acabou protegendo e sofrendo a falta. Estamos chegando a 8 minutos. Nesse primeiro tempo. 0 a 0 no Clássico Granal. 3,9 e meia. Válido pelas quartas de final da Taça Piratini. Aí o lance de novo. Moledo puxou. A bola bateu no travessão. O Josimar tentou o cabeceio e salvou o Dida. Falta marcada. Falta de ataque do Internacional. Falta do D'Alessandro. Reclama com o Erle. Conversa com o Erle. Reclama com a arbitragem. E reclama o D'Alessandro que o jogador se desequilibrou. Que ele não teria cometido a falta. Mas foi marcada pelo Jean-Pierre. Você vê como gesticula muito. Como fala muito do Alessandro. Dida. Marcelo Moreno escorou a bola para o meio. Ela está voltando para a equipe do Inter. Rua. Estava apertado pelo Marco Antônio. Mandou um chutão para o campo de frente. Danião raspou de cabeça e deixou o bala com o Fred. Aí o Fred entre dois. Caiu no gramado. Pediu falta. E Jean-Pierre mandou seguir. Aí voltando o Fred. Bola na frente para o Wellington. Juan bota a bola para o primeiro. Escanteio para o Grêmio. Aí o Juan afastou de cabeça. Botou a bola para fora. Escanteio que o Grêmio vai cobrar. Aí o Vanderlei no Chamburgo. Conversando ali com o Emerson. Um dos seus assistentes. Vai para a bola. O Alex Telles para cobrar esse escanteio. Aí agora a imagem do goleiro Muriel. Da área do goleiro Muriel. Aí a movimentação dentro da área. E mais uma vez o Jean-Pierre vai pedir para parar com o empurra-emporra. É o Juan com o Douglas Groli. Vai autorizar. O árbitro vai para a bola. Alex Telles. Perna esquerda nela. No primeiro pau. Moledo cortou por ali. Moreno fez. Com o corpo ali a proteção. Deixou a bola para o Alex Telles. Levantamento lá para a área. Wellington. Chega junto com ele o Igor. Recuperação do Internacional. Bola para Gabriel. Da Alessandro. Deixou lá com o Fabrício. Vai fechando para o meio. Toca com o Juan. Pede bola livre. Leandro Damião passa errado. Passa errado do Juan. Bola para o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno vai costurando a melhor jogada. Toca a bola no meio. Marco Antônio. De cabeça cortou de novo o Rodrigo Moledo. Bola para Igor. Da Alessandro. Para pouco o Clássico Grenal. Muito movimentado. D'Alessandro. Vai conduzindo. Vai procurando espaço. Marcado de cima ali pelo Biteco. Matheus Biteco. Gabriel. Levantamento para o D'Alessandro. A bola escapou dele. Ficou com o Erle. O toque é no meio para Marco Antônio. Antônio. Antecipação do Juan. Caiu foi falta. Falta para a equipe do Internacional. Aí você vê o Juan. Caído no gramado. Pedido de desculpas ali do Marcelo Moreno. E o Javier está de calma para ele. A gente como entrou. De carrinho ali no tornozendo. Do Juan. Igor. Toca a bola na frente para o Adalessandro. Vira o jogo. A bola vai cair para o Juan. De cabeça ele toca na frente. Tentava o Fred. Ficou com o Tony. Mais uma vez recupera a bola para o Inter. O Juan vai recomeçar tudo com o Rodrigo Moledo. Igor tocando a bola para a Josimar. Aí o Juan. Apertado pela marcação. Recoou para o Muriel. Apertou por lá o Marcelo Moreno. O Muriel deu um chutão. Bola fora e arremessa lateral. Mais uma vez a imagem do técnico Dunga. E bem pertinho do Fabrício que vai cobrar esse lateral. Levantamento do Fabrício. A bola é longa. Vai tentar chegar Leandro Damião junto com o Werley. De novo está afastando o Bressan. Adriano. Apertado por dois jogadores do Inter. Cortou a bola atrás para o Werley. Tentativa com o Marcelo Moreno. Rascou de cabeça. Vem o Rodrigo Moledo e manda a bola para o alto. Responde o Werley. Agora conseguiu ajeitar, botar no chão o Josimar. Encontrou um bom passe para a Fornão. Ele para o Fred. Vai para tentar o cruzamento. Colocou na área. Sai do gol de Inês. Segura. Fechava junto o Danião. Mas foi preciso o goleiro do Grêmio que você vê no detalhe. Saiu lá embaixo e ficou com a bola. Vamos chegando a 13 minutos. Permanece 0x0 o Clássico Grenal aqui em Caxias do Sul. Você acompanhando no Premier FC. Todos os detalhes. Vários ângulos. Toda a movimentação do Clássico 396. Jogo decisivo. Lembrando que se der empate o jogo vai para os pênaltis. Tony. Ganhou a jogada. Levou para a ponta. Chegou Fabrício na recuperação. Aí o Fred com o Fabrício. Ficou apertado. Quando o Tony mandou para frente. Rascou de cabeça a Danião. Procurava ali o Fornão. A bola ficou com o Erley. É um jogo que não para, né, Batista? A bola não sai. Sai pouco de campo. Os dois times vão tocando e vão tentando achar espaço. É um jogo bem disputado. O Grêmio também tenta marcar a saída de bola do Internacional. Agora, nesses três minutos de jogo corrido, né? Que no início, o Internacional teve mais aposta de bola. E, como era esperado, uma imposição maior, né? Chegou. Uma bola no travessão, inclusive. Joga mais pelo lado esquerdo aqui com o apoio do Fabrício. Mas o Grêmio tenta recuperar o terreno perdido no início. E já tem uma marcação melhor. É um bom granal. Sócio Premier FC também ajuda seu time do coração. Parte do valor da assinatura é revertida para o seu clube. Assine já. Olha a bola para Marcelo Moreno. Chega junto e recupera o Rodrigo Moleta. Uma briga bonita ali. Moleto com o Marcelo Moreno. Agora tem espaço o Internacional. Tem da Alessandro para armar o jogo. Colocou na frente para o Fred. Movimenta-se também pedindo bola. Diego Fornã. Bola para Adalessandro. Fechou muito bem ali o Matheus Biteco. A bola vai lentamente chegando ali na defesa. Não chegou a sair. O Rua vai ficar com ela para a equipe do Inter. Na última rodada. A rodada que definiu a classificação e a realização do Clássico Grenal. O Inter empatou em 1x1 com o Cruzeiro. O Grêmio derrotou o Veranópolis pelo placar de 1x0. E o lançamento na frente para Leandro Damião. Marcado pelo Douglas Groli. Aí o Damião ginga para um lado, para o outro. Procura espaço. Bateu em cima do Groli e ganhou o escanteio. É em Leandro Damião. Que sonha em ser convocado para a seleção de Luiz Felipe Scolari. Na primeira convocação do Filipão para o Amistoso contra a Inglaterra. O Damião não foi chamado. Mas ele tem esperança ainda. De em 2014 fazer parte do elenco que vai jogar a Copa do Mundo. E já neste ano a Copa das Confederações. Vai para o escanteio Diego Fornã. Perna direita na bola. Bola em curva. Subiu. O Juan de cabeça botou pela linha de fundo o tiro de meta. Vamos aproveitar essa parada para confirmar o Banco do Grêmio. Vamos conferir o Banco do Grêmio. Os jogadores à disposição do Vanderlei do Sheppur. Porque esse é o Banco Internacional, né? Vamos ver o Banco do Grêmio. Que trouxe para a Serra. Os seguintes jogadores. Daqui a pouquinho a gente confirma, né? Deixa parar a bola de novo. Aí o lançamento a falta cometida do Fred em cima do Eliton, que vai levantando por aí. Boa oportunidade para o Grêmio. Boa oportunidade para o Grêmio. Pode pintar um levantamento para a área. Veja só como o Fred atropelou o Eliton e cometeu a falta. Está ajeitando para bater na bola o Alex Telles. Os jogadores ficam ali na entrada da grande área. O Muriel vai orientando a defesa. E o Alex Telles na sua concentração para fazer a cobrança de falta. Tem boa chance a equipe do Grêmio. Foi Alex Telles. Bateu o bola em curva. Rodrigo Moledo subiu alto. Damião tenta complementar. Douglas Grolli acabou cometendo a falta. Agora sim vamos conferir rapidinho o banco do Grêmio. Grêmio que trouxe para a Serra, além dos jogadores que estão em campo. O 12, Marcelo Groi. O 13, Gerson. O 14, Misael. Aí você está vendo a imagem dos jogadores do Grêmio. O 18, Guilherme Biteco. O 16, Jaderet. Para o meio, para o ataque. Bertolho, 15. William José. É o camisa 17. São os jogadores à disposição do técnico Wanderlei Luxemburgo. Bola na frente. A tentativa era com o Marcelo Moreno. Tirou de trás o Juan. Matou no peito. Botou no gramado o Erlai. Pressiona por lá o Gabriel. Saiu no chutão. Briga pela bola o Igor. Ela fica com o Alex Telles. Por baixo vem e corta o zagueiro. O volante Igor. Ramiro. Fala, Júlio. Sobre o banco do Grêmio, a curiosidade do atacante Bertolho. Ele que é o artilheiro do time do Campeonato Gaúcho. Tem três gols. O Grêmio tem o melhor ataque. 16 gols. Três do argentino Bertolho. Grande recuperação do Damião. O Inter vai armando a jogada. Na frente, Damião. Bateu para o gol. Pegou Dida. O Damião iniciou a jogada. Roubou a bola do adversário. Passou para o D'Alessandro e recebeu na frente. Veja aí o passe do D'Alessandro. E a tentativa do Leandro D'Alessandro. O D'Alessandro estava bem colocado. Dida foi firme na bola. Um impedimento marcado. O Júlio falava do Facundo Bertolho. É o artilheiro do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Não está inscrito na Libertadores. Está no banco de reservas à disposição do Luxemburgo. Gabriel. Toca a bola com o Igor. Era o Josimar. Josimar para o Igor. Igor para a rua. Rodrigo Moledo. É o Internacional tentando sair da defesa. No chutão do Moledo a bola sobrou. De presente para o Grolli. Pela esquerda, Alex Telles. Esse é o Marco Antônio. Com dois do Grêmio contra dois do Inter. E na bola dividida, a falta marcada em cima do Alex Telles. É, o Internacional está saindo uma saída de jogo errada, né? Porque esse balão para frente, esse chutão para frente, não deve acontecer porque é uma bola rifada. Normalmente é da defesa. O Internacional tem dois jogadores de boa mobilidade, boa movimentação. São jogadores que sabem, de repente, ocupar os espaços vazios. É o Dalessandro e o Fred, mas estão sendo pouco usados. Ou estão aparecendo pouco para o jogo também. E deveriam usar mais esses dois jogadores pela mobilidade que eles têm. E o Grêmio na frente está aproveitando, e deveria aproveitar, porque o Wellington, o Wellington, é um jogador de muita velocidade. Então fica mais centralizado o Moreno e o Wellington, esse, vem buscar o jogo. Olha o Biteco. Vai fazendo boa jogada com o Moreno. Vem o Rodrigo Moledo para acordar. Fred passa errado, de presente para o Tony. Segue no ataque, o Grêmio levantamento. Olha o Wellington, para fora. Bola pela linha de fundo na primeira grande oportunidade do Grêmio no jogo. Caiu o camisa número 10, o Wellington. Premier of Seu, melhor time do Brasil, é o seu. O goleiro Muriel vai cobrar o tiro de meta. Uma chance de gol perdida pelo Grêmio. O Wellington cabeceou mal. Chegou bem na bola, chegou em tempo. Mas não cabeceou como deveria. A Libertadores, a maior e melhor cobertura é no Sport TV, o Canal Campeão. Aí vai tocando bola o Fabrício. Chamou de lado ali o Fred. Bateu em cima da marcação, uma arremessa para a equipe do Inter. Primeiro tempo de partida aqui no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Vamos chegando a 21 minutos. Zero para o Internacional, zero para o Grêmio. Aí vai carregando bola o Igor. Na movimentação, a bola ficou com o Diego Forlan, para o Fred. De novo o Forlan. Forlan preferiu o drible para cima da marcação do Adriano. Devolução de bola do Fred, muito boa para o Forlan. Foi no mano a mano ali com o Biteco. Adriano recupera a bola para o Grêmio. E toca para o Biteco, que sai em velocidade. Abriu na direita para o Marco Antônio. Lá pelo meio ele viu bem o Wellington. É canhoto, caiu no pé certo, escorregou. Rolou para Moreno, para Alex Telles. Bateu na marcação. Alex Telles ainda conseguiu a recuperação. Ficou com a bola para a equipe do Grêmio. Da Alessandro chega na marcação. E o lateral é tricolor. Um grande abraço a você ligado em todo o Brasil, no Campeonato Gaúcho de 2013. Acompanhando o clássico Grenal 396 no estádio Centenário, em Caxias do Sul. E um grande abraço também para quem nos acompanha no exterior. Matando a saudade de Grêmio Internacional longe do Brasil. Rodrigo Moledo botou a bola para Leandro Damião. Tocou de calcanhar, deixou para D'Alessandro. D'Alessandro tenta botar a velocidade no ataque, o Inter. D'Alessandro se desmarcou pelo lado direito. Fred tentou para o Fornã e perdeu o ataque. Recuperação do Grêmio. Fala, Batista. Ficou indeciso. Primeira jogada que ele viu, pensou e viu, e realmente se desmarcava bem, era o D'Alessandro. Mas aí ficou na dúvida, porque o Fornã estava mais próximo dele. Nesse pensar o que ia fazer, ficou muito próximo do jogador do Grêmio, que abafou a jogada. Marcelo Moreno. Ganhou a dividida do Igor. O Igor na recuperação esticou a perna e tirou a bola para o campo de ataque. Ela sobrou para o Grolli, que tocou no Alex Telles. Aí vai carregando o Telles. Bola na frente. Correu e recebeu. Mas foi longa demais a bola do Eliton. O Internacional recupera e sai tocando. Igor. Já passamos dos 23 minutos, 0 a 0. Bola com o Fabrício. Aí o Fred. Passando bem de campo, tocando para Fornã. Foi desarmado o Fornã. Marcelo Moreno. Percebeu o apoio do Tony, que vem pela direita. Na sua melhor característica. Vai para cima do Fred. Tentou o cruzamento, pegou mal na bola, foi pela linha de fundo. O Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Jean-Pierre Lima dá uma paralisada no jogo para que os jogadores tomem água. É a parada técnica, porque a temperatura aí supera os 30 graus. Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta para o Marcelo Pires. O Internacional confirma e vai reeditar uma dupla campeã com o Flamengo no ano de 2009, não é Marcelo? É isso mesmo. Já anunciou e deve estar chegando em Porto Alegre na terça-feira o volante Ayrton, de 23 anos, que foi campeão em 2009 ao lado do Williams no Flamengo. Ele que pertence ao Benfica e estava emprestado até o dia 30 de junho. Mas a diretoria do Flamengo não tem a intenção de renovar o contrato com o jogador. Então o Internacional terá como dupla de volantes Ayrton e Williams, dois campeões. Formavam a dupla campeã de volantes pelo Flamengo em 2009. Pelo menos que o Internacional foi vice-campeão, inclusive. A gente está vendo algumas imagens do jogo. O Grenal está muito disputado. A bola pouco para, né, Batista? Pouco ela sai do campo. E a gente tem um perde-ganha de posse de bola dentro da partida. Por vezes o Grêmio tem mais posse, por vezes o Internacional tem mais posse de jogo. É, está um Grenal até interessante de se ver. Porque tivemos algumas chances de área, não tantas quanto seria recomendável. Para um jogo como o Clássico, até que está bem jogado. Os jogadores não estão fazendo tantas faltas, estão se respeitando, que é importante. Agora são duas características de jogo bem distintas. O Grêmio procura muito lá na frente jogar com o Wellington, que tem rapidez pelo lado esquerdo, principalmente, mas às vezes cai pelo lado direito. Joga nas costas do Marcelo Moreno, tentando buscar esse jogo. O Marcelo Moreno atraindo a marcação para dentro da área. E o Internacional, eu acho que até o momento o Forlano está voltando muito para buscar o jogo. Ele, quando tem a bola no pé que vem buscar no meio, ele olha para frente e aí não tem ninguém para dar. Claro, deveria ser ele que estava lá, deveria estar lá na frente para receber essa bola. Ele está ocupando muito o espaço do D'Alessandro e do Fred. Ele deveria se expostar mais pelos lados do campo e esperar esse lançamento. A gente estava vendo ali, o D'Alessandro reclamando com o Jean-Pierre, porque o Grêmio estava demorando para voltar, para se reposicionar no gramado para o reinício do jogo. Ele está pedindo ali para o Jean-Pierre cuidar o cronômetro. Ramiro, fala Júlio. Nessa parada deu para ouvir aqui o técnico Bandelei, cobrando principalmente do Tony pela direita. Ele acha que o Grêmio tem um bom espaço pela ala. Ele quer um aproveitamento melhor do Tony e também do Marcelo Moreno na hora de fazer a parede para chegar de algum jogador para chutar gol. Muito bem. É que o Grêmio joga pouco com o seu meio campo, né? Ele faz essa bola chegar muito rápido no Moreno ou no Wellington, como eu estava falando. Para essa subida do Tony, era necessário jogar mais com o meio para reter um pouco essa bola, trocar passe e dar tempo do Tony chegar na frente. Bola tocada para Adalessandro. Adalessandro fez o giro, tocou a bola lá na direita para o Igor, daí dele para o Josimar. Vai avançando o Josimar, segurou a jogada, travou, devolveu a bola para Adalessandro. Na esquerda para Fabrício, marcado pelo Tony. Fabrício com o Fred. Fred para Adalessandro. De novo para o Fred, é boa bola do Internacional. Bola no meio para Forlan, perdeu o ângulo. Limpou, vai tentando espaço para o chute, caiu e pênalti. Penalidade máxima para o Internacional. Perdeu o primeiro ângulo. Forlan limpou para tentar o chute de perna direita e acabou derrubado pelo Erley. Matheus Biteco. Pelo Matheus Biteco, perdão. Veja só. Indiscutível, né, Batista? Deixou a perna e cometeu o tranco em cima do Forlan. É, o Forlan chegou primeiro na jogada, deu o toque na bola e se vê claramente a perna do Biteco fazendo ali a parede e impedindo o Forlan de continuar a corrida. Foi pênalti. Olha lá, ó. O cálcio que ele dá na perna de apoio do Forlan. E agora um duelo de gigantes no gol Dida. Grande pegador de pênalti. Na cobrança, Diego Forlan. Crack da Seleção Uruguaia. Dida há muitos anos goleiro da Seleção Brasileira. Diego Forlan, jogador da Seleção Uruguaia. É confronto de gigantes nesta cobrança de pênalti. E o Internacional tem a chance de abrir o marcador. Aí, Diego Forlan, autorizado, foi pra bola, colocou, guardou. Gol! Forlan! 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 Para o Internacional, olha aí de novo. A batida no canto direito. Foi bem na bola o Dida. Mas nesse duelo de gigantes, quem levou vantagem foi Forlan. Por outro ângulo, o gol de inauguração do marcador. O gol de Diego Forlan. O gol do Internacional fez. E foi pra festa aí, fazendo a homenagem a Paz Cardoso, a sua namorada. Diego Forlan, um para o Internacional. Quero para o Grêmio. Batista. Muito bem batido, Ramiro. O que impediu, justamente, do Dida chegar na bola. Porque ele foi bem, ele é grande, tentou chegar, mas o Forlan bateu muito forte. Não deu tempo. Ele sofreu, ele bateu. Diego Forlan fez o gol do Internacional. Rodrigo Moledo está afastando a bola. Conseguiu tocar pra frente. Da Alessandro, não conseguiu o domínio. Recuperação do Erle. Alex Telles. Douglas Groli. Tony vem pela direita. Já passamos dos 27 minutos. Vai vencer o Internacional. 1 a 0 aqui no Estádio Centenário. Falta marcada pra equipe do Inter. Camerão. Olha lá, Marcelo. Foi o quarto gol do Diego Forlan. No Campeonato Gaúcho, ele assume a artilharia ao lado de Giliã do Esportivo e de Zambi do Caxias. E foi o gol de número 12 do Internacional na competição. O Inter que na classificação geral vai chegando aos 18 pontos. Vai se igualando ao Lajadense, que é no momento vice-líder com um jogo a menos. O São Luís é o líder com 20 pontos na classificação geral. Lembrando que a classificação geral segue contando os pontos pra definição de mando de campo. O Internacional vai passando com esta vitória. E vai aí ficando no aguardo pro jogo das 6 e meia. Pra saber quem será o adversário, o Lajadense ou o Esportivo. Se der Lajadense, o Internacional ou o Grêmio, quem passar daqui, vai ter que jogar em Lajeado. Já o Esportivo depende daí da combinação de resultados. O Internacional, no caso, jogaria em casa aqui em Caxias contra o Esportivo. O Grêmio teria que esperar uma definição. Essa bola não saiu. Bola com o Adriano. Adriano abrindo jogada pra Bressan. Agora é o Grêmio quem busca aí o gol. Vai buscando pelo menos um empate. Levantamento, bola nas mãos do goleiro Muriel. Ó, viu só esse tipo de jogada? É que o Grêmio usa muito durante o jogo. Então fica difícil de uma bola melhor tramada pelo meio. Claro, o Grêmio também tem um zagueiro a mais. Consequentemente, um jogador a menos na meia cancha. Mas essa bola metida dessa maneira, fica difícil dos atacantes reterem a bola. Principalmente por cima, né? Já que vai botar na frente, pros dois na frente, tem que ser no chão. Gabriel. Adalessandro tocando bola pra Igor. Vem de novo o Internacional. Bola na entrada da área pro Fred. Tentou o passe pra Leandro Daniel. Brigou e recuperou. Bola sobrou pra Adalessandro. Colocou! Passa! Muito perto do gol. Na perna direita, que não é a boa. Premier F, seu melhor time no Brasil, é o seu. Aí o Adalessandro se lamentando. Bateu na bola ali. A gente viu que o Dida acompanhou, mas a bola passou perto do gol. O goleiro ficou longe. Tá aí, o Adalessandro. Não se esqueça, logo após a rodada tem o troca de passes no Sport TV. Com os melhores lances dos campeonatos estaduais. Melhores lances e os melhores debates a respeito de todos os estaduais, só no Sport TV. Leandro Damião. O centroavante do Inter bastante recuado. Veio buscar jogo aqui na defesa. Conseguiu o passe pro Igor. De volante pra volante. Josimar, Adalessandro. Gabriel completamente livre, pediu e recebeu. Tabela com Josimar. Boa tabela dos jogadores do Inter. Gabriel vai pro fundo. Pra cruzar, levantou. Bola passou por todo mundo, vai sobrar pro Damião. Damião pra Fred. Fabrício. Bateu pro gol, segurou o Dida. Levantamento pro ataque. Juan. Tá cortando de cabeça. Vem dele, vem dele. Aí o toque de bola pra Tony. Josimar. Bola pra Fred. Pisou em cima dela. Fez ali uma graça. Colocou bola atrás pro Fabrício. E aí o Fabrício lançou, mas não tinha ninguém do Internacional na frente. Vai chegar o Dida, vai ficar com a bola. Lembrando, às 6h30. No Premier FC você acompanha também a outra partida. Aqui fecha. A fase de quartas de finais. Vão jogar o Lajadense e Esportivo no estádio Alve Azul. O Lajadense que é o único invicto do campeonato gaúcho. Vai tentar manter a invencibilidade contra o Esportivo logo mais às 6h30. São as grandes campanhas do interior, né Batista? As grandes surpresas. O Caxias é um time considerado mais tradicional. O Lajadense e São Luís estão surpreendendo nesse campeonato. É, sem dúvida. Principalmente o São Luís teve uma arrancada muito ruim, né? E depois se recuperou, mas... Olha, ó. É o Grêmio chegando. Alex Telles. Limpou pra perna direita. Ameaçou o chute. Tocou pro Biteco. Dele pro Moreno. Vai limpando a jogada. Tentando passar pela marcação entre dois jogadores. E ele caiu. A torcida do Grêmio. Pretextou pênalti. A torcida do Inter vai, ó. Passamos dos 32. 1 a 0 Internacional. Gol de pênalti. Gol de Diego Forlan. Eu ia dizer, Ramiro, que a cada campeonato gaúcho sempre temos essa surpresa do interior, né? E é isso que mexe, justamente. E que nos dá a esperança de ver o campeonato gaúcho cada vez melhor. O time do interior consiga sempre se reforçar mais e mais. São Luís vai enfrentar a equipe do Caxias em uma das semifinais. A outra será Inter ou o Grêmio. Lajadense é o Esportivo. Toque no meio. Marco Antônio. Foi derrubado. É falta pro Grêmio. Falta do Igor. Tá sacanagem, caralho. Vai começar que nem outro jogo. Vai dar 4, 5, 4 na perda da área. Vai começar que nem outro jogo. 4, 5, 4 na perda da área. É igual outro Grenal. Sabe que não vão entrar nunca ali. Falta. O Alex Tedes a gente pra cobrar. A gente tá vendo aí o Dunga. Dizendo que o jogador se atirou. Tá ali um bate-boca com o quarto árbitro ali. O treinador do Internacional. São dois treinadores muito participativos. Tanto o Luxemburgo como o Dunga costumam farrar bastante na beira do campo ali. Eu fando com vocês. Começando a bater. Tá ajeitando pra bater na bola o Alex Tedes. Ele é muito bom na bola parada. Jogador da casa aqui de Caxias do Sul. Defendiu o Juventude antes de se transferir pro Grêmio. É autorizado. Bateu em curva. A bola desviou. E o boledo cortou. O Eliton vai pegar o rebote. Combina a bola lá pelo lado esquerdo. Tentou o drible. Por baixo o toque do Igor. Botando bola pro lateral. Vocês veem aí um. Um do lado do outro. Um do ladinho do outro ali. O lateral é pra equipe do Grêmio. E agora a bronca do Jean-Pierre com o Dunga. Mais uma eu vou te botar pra rua. Dá pra fazer a leitura labial ali do Jean-Pierre. É porque antes o Dunga teria dito pro quarto árbitro que duvidava que o quarto árbitro tirasse ele do jogo. Dá o sorriso do Dunga. Então o Dunga provocou essa bronca aí. Lateral pra equipe do Grêmio. Bola na esquerda pra Alex Telles. Boa chegada do Grêmio. Cruzamento pra área. Cortou o Rodrigo Moledo. Afastando pra lateral. Adriano. Grande abraço a você ligado no Premiere FC em todo o Brasil e também no exterior acompanhando. O clássico, o Grenal, 3,9 e meia. Quartas de final. 1 a 0 internacional. Gol de Forlã. Bola com o Grolli. Esse aí é o Adriano. Adriano virando o jogo pra Marco Antônio. Bola na frente pra Marcelo Moreno. Chega junto o Juan. Afasta ali de trás. A bola volta pra Bressan. Werley. Bola na frente com o Biteco. Fez o giro. Ganhou a jogada do Igor. O Eliton vai pra ponto esquerdo. Uma bola longa. Correu. Evitou a saída. Cortou a defesa do Internacional. Voltou pra Alex Telles. Tá sobrando pro Fabrício. Ele vê a chance. O Grêmio faltou alguém ali no meio pra tentar o chute. Malão do Fabrício. A bola vai cair pro Bressan. Tira de... A gente traz. É outro jogador da casa. É outro ex-juventude. Pra casa não. Tem cachês do sul, né? Não do estádio centenário que é do rival do Juventude. Aí o Dunga. E o Grêmio vem com o Tony. O Fabrício faz a cobertura. Foi derrubado. É falta. A primeira UFC, o melhor time do Brasil, é o seu. Futebol. 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 Não muda nada. Futebol. 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 O Internacional vai conquistando sua quinta vitória do Campeonato Gaúcho. O Grêmio vai sofrendo a sua quinta derrota. Forlã, que é seu quarto gol, é o artilheiro da competição junto com o Gillian. Consequentemente, o artilheiro do Internacional. Vai cair do Leandro Damião, com a mão nas costas, vai sair de maca. Também é um zumbidante. Três, quatro gols. Daqui a pouquinho o Marcelo repete a informação pra gente. Tem um pequeno corte aí no seu microfone. O Forlã, quatro gols. E o Bertolio, o artilheiro do Grêmio, três gols. Saindo de maca, ele é o Leandro Damião, com problema nas costas ali. O Internacional tem uma falta pra ser dobrada. Vai o Muriel pra levantar essa bola. A gente tá vendo de novo ali o lance. Muriel mandou a bola pro ataque. Subiu o Forlã. Damião já tá recuperado, tá na beira do campo, pedindo pra voltar. Ramiro. Fala, Marcelo. Eu falava que além do Gillian e do Forlã com quatro gols, o atacante do Caxias, o Zambi, também fez mais um ontem e se igualou na artilharia junto com o Liga do Gatrês. Também chegou aos quatro gols. Os três são os artilheiros do Campeonato Caúcho com quatro gols, portanto. O Zambi, o Caxias, o Gillian do Esportivo e o Forlã do Internacional. Virada de jogo. Bola pra Tony. No peito e na grama. Adriano. Adriano vai carregando a bola. Deixou no meio com o Marco Antônio. Marco Antônio chamou pro jogo o Tony. Um toque em cima do D'Alessandro. Bola pra lateral. Arremesso que vai cobrar o Grêmio. Estamos com 38 minutos e meio já passados desse primeiro tempo. 1 a 0 para o Internacional. É o D'Alessandro com o Adriano. O Tony vai pra cobrança do lateral. O Juan chegou chutando ali, mas o Marcelo Moreno ficou com a bola. Biteco. Recomeça ali atrás com o Werley. Pisa na bola. Faz a ginga pra lá e pra cá. E devolve pro Werley. Virada pro jogo pro Alex Telles. Biteco. Tem espaço. Olha o Marco Antônio. Bateu rasteiro. Pegou no Juan. O Tony evita a saída pra lateral. Fica com a bola o Grêmio. Segue no ataque. Tony contra Fabrício. Foi pro fundo. Insiste ali o Tony. Ganhou na bola o Fabrício. O melhor na dividida. O Alessandro. Saiu jogando com o Fabrício. Damião pede na esquerda. Forlano no meio. Bola pra Damião. Toquinho na frente. Ele tirou o Bressan da jogada. Vai levando o Damião. Tentava o Forlano no meio da área. Adriano fez o giro. Tocou a bola pra Douglas Broly. Esse é o Alex Telles. Bola na frente. Vai tentando o Marco Antônio. Recuperação do Igor. D'Alessandro. Olha o lançamento pro Forlano. Vai chegar o Dita pra ficar com a bola. A primeira UFC. O melhor time do Brasil é o seu. Alex Telles. Esse é o Douglas Broly. Apesar do fim de tarde. Segue muito calor aqui em Caxias do Sul. Dia de muito calor. Na faixa dos 30, 31 graus na tarde de hoje. Agora já sopra uma brisa serrana. Aqui no Estádio Centenário. Gabriel. Entrou a cabeça na bola e tocou pro Forlano. Ele envolveu de forma espetacular pro Gabriel. Bom Damião. Bola pra D'Alessandro. Ajeitou o D'Alessandro. Levantou pro Forlano. Tirou de cabeça o Werley. O Inter ainda insiste lá pelo lado direito. Esse é o Josimar. Ele bate de fora da área e bate bem. Preferiu abrir pro Gabriel. Devolveu pro Forlano. Já se fechou bem a defesa do Grêmio. Josimar. Fez o giro. Deixou com o D'Alessandro. De novo no Diego Forlano. Vai fazer o levantamento pra área. Passou pelo Damião. Cortou o Bressan. Ela vai voltar pro Inter. Fabrício. Fred. O Inter fica ali rondando a área do goleiro Dida. Percebe de volta a Fred. Vai pra entrar na área. Levou na perna direita. Bateu cruzado. Segura a Dida. Primeiro FC. O melhor time do Brasil é o seu. Em março, duas edições do UFC ao vivo. Embalam a programação do Canal Combate. Assine já. Aqui no Premier FC você acompanha o Clássico Grenal. 3, 9 e meia. Logo mais às 6 e meia da tarde tem mais gauchão. Lajadense Esportivo. Definindo o último semifinalista. Bola fora. Arremesso lateral pra equipe do Inter. E o Jean-Pierre vai lá dar uma bronca. Aí a bronca do Jean-Pierre pra cima do volante do Internacional. Vamos ver o porquê? Tá dividida com o Biteco. E acabou deixando a perna ali. Os dois técnicos aí pra você. Wanderlei Luxemburgo sentado, observando. Agora levantou e o Dunga à beira do gramado. É, o Luxemburgo vai ter a missão nesse intervalo de ver quais os zagueiros ele... Olha lá. Olha o frete. Recebeu um grande passo do D'Alessandro. Botou na frente. Vem por baixo o Bressan. Acertou apenas a bola, botou pra escanteio. O D'Alessandro diz que vai segurar pra acabar o primeiro tempo ali. Vai gastar o tempo de pedir pros zagueiros não subirem. Rapidamente. Vamos ver se dá tempo antes do escanteio. Abrir mão de um dos zagueiros. Claro que o Willian não entra... O Erlen não entra nessa. Entre Bressan e Douglas Grove. Porque precisa entrar um urgentemente ali no meio. Talvez o Bertolho. Pra dar mais agressividade. Fred. Levantamento lá na direita pro Gabriel. Gabriel levantou, procurando o Damião. Cortou de cabeça a zaga do Grêmio. Responde ali o Igor. Tocou na frente pro Gabriel. Ele contra o Alex Telles. Vamos chegando a 44 minutos. Tá terminando o primeiro tempo. Dominou no braço. O Douglas Grove. Oi, Ramiro. A estratégia do Grêmio não deu certo até agora. Porque com três zagueiros era pra os laterais subirem. Até agora, quem mais subiu... Foram os atletas, os laterais do Internacional jogando com dois zagueiros. O do Grêmio não conseguiram ainda Tony e o Alex Telles fazer cruzamentos ali do fundo do campo. Porque a bola não fica no meio do campo. Não dá tempo de eles saírem da posição defensiva pra ofensiva. Então, é necessário mais um homem no meio pra equilibrar o jogo. Vai Diego Forlan pra fazer a cobrança. Autorizado. Perna direita na bola. Bateu mal. Bateu baixo. Cortou de lá o Marcelo Moreno, que ajudava a defesa. Tony. Tenta sair em velocidade. Vem da Alessandro de carrinho e bota a bola pra fora. Recebe os aplausos do torcedor. Esse é o Adriano. E as alternativas pra mudar o jogo aí do Luxemburgo são o Bertolio, de velocidade. E tem o Guilherme Biteco, que é um jogador que chega muito bem na frente jogando como ala. O irmão do Matheus Biteco. Na direita tem o Tony. Vem por ali o Fabrício na marcação. A bola é na frente pro Marco Antônio. De novo o Tony. Marco Antônio recomeça o jogo com o Bressan. A pita a Jean-Pierre de Lima. Final de primeiro tempo no Clássico Grenal, aqui no Estádio Centenário. 1 para o Inter, 0 para o Grêmio. Vão saindo do campo os jogadores. Em seguida a nossa reportagem já vai conversar aí com os atletas do Índia Nacional do Grêmio. Tá aí o técnico Wanderlei do Xemburgo, pensativo. Já, de certo, imaginando qual a estratégia que ele vai tentar no intervalo para mudar esse jogo. Vamos lá, Marcelo Pires. É o Júlio aqui com o capitão. Júlio. O Erle, o que que deu errado no primeiro tempo que o Grêmio precisa fazer para consertar e virar o jogo? Não, estamos jogando mal, né? Estamos tendo posse de bola. Temos que ter um pouco de aproximação ali na frente para uma tabela. Felizmente, pô, um pênalti, né? Estão com uma vantagem, mas nós temos time para buscar no segundo. Marcelo. Tentar falar aqui com o zagueiro Juan. Marcelo Pires. Zagueiro Juan. Juan passou. Damião passando por aqui. Tentar falar com o Damião. Essa vitória parcial, Damião. Não, fizemos um bom jogo, claro que tivemos pequenos erros aí de marcação. Acho que a gente tinha acertado o que o Dunga perde na semana. E um pouco de erro de passe. Mas acho que a gente continua assim e não consegui a vitória. Caiu o Jean-Pierre. Apita o árbitro. Agora é bola rolando para o segundo tempo de partida. Saída para a equipe do Grêmio, que agora defende a direita do seu vídeo. O Internacional à esquerda. Já sai jogando lá pelo lado direito o Tony. Tentou raspar de cabeça o William José. A bola volta para a equipe do Internacional. Aí o Fabrício. Fred. Virada de jogo na direita e boa virada para o Gabriel. Dominou com liberdade. Vai levando ali pertinho da linha lateral do gramado. Bola para o Igor, para o D'Alessandro. De novo para o Gabriel. Clareou jogada para o Igor na ponta direita. Tentou o cruzamento, ganhou o escanteio. Adriano fez o corte. Está aí no detalhe o Igor. Que é sobrinho do Claudio Miro. Foi zagueiro do Grêmio. No início dos anos 2000. Hoje o Claudio Miro é auxiliar técnico do Argel. Nos times onde o Argel trabalha. Vai para a bola. Diego Forlan para cobrar o escanteio. Autorizado. Levantamento na área. Dida soltou a bola. Olha a chance. Afasta a zaga. Falhou o goleiro Dida. Para a sorte do Grêmio. Quem chegou primeiro na bola foi a zaga para afastar. Fred. Virando para Forlan. Não tinha impedimento. O Fred não acreditou na jogada. Ela ficou para o Dida. Jogo parado. Falta para o Inter. Se tiver oportunidade, vamos rever aquele lance do Dida. Aí, ó. Escanteio. Falhou o goleiro do Grêmio. Esqueceu da bola. Por pouco o Moledo não chega para fazer o gol. E escorregou da mão a bola. E aí a zaga do Grêmio conseguiu afastar o desespero do Dida para tentar buscar a bola que ele deixou escapar das mãos. Alessandro se livrou de dois e mandou na esquerda para Fabrício. Tem a chance de fazer o cruzamento. Colocou a bola para o Diego Forlan. Muito forte. Ela atravessou todo o campo e voltou para o D'Alessandro. De calcanhar toca para o Forlan. Entre dois marcadores ficou a bola para o Douglas Groli. Bola para frente. Bola que vai ficar de presente para a equipe do Internacional. Tomou uma mudança radical do Luxemburgo. Vamos esperar o tempo aí para ver se vai funcionar, né, Batista? Saiu de três zagueiros para três atacantes. É, na verdade, deve ter pedido também para o Bertolio ajudar no meio, né, que seria o trabalho que eu acredito que daria certo o Bertolio fazendo. Jogando de um lado e do outro, sendo o homem solto do meio campo para pegar essa bola e atrair a marcação. Não vai jogar fincado lá, olha só ele no meio. Na frente, o William, ou o Elton, ou melhor, e o William José. E o Bertolio vindo de trás, se movimentando por trás desses dois. O Grêmio que tem o melhor ataque da competição marcou dezesseis vezes. Olha a bola para o D'Alessandro. Ameaçou, bateu pela linha de fundo, tiro de meta. Vai cobrar o goleiro Dida. A Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Sobe o som o torcedor do Internacional aqui no Centenário. Enquanto isso, é o Grêmio quem tenta chegar. Bertolio, entre três, acabou desarmado. Bola do Josimar para a lateral. Chega ali para a cobrança o Alex Teres, você está vendo ali os defensores do Inter buscando posicionamento. Mais uma bola para fora, agora o arremesso é colorado. As melhores defensas do Campeonato Gaúcho até aqui são do Lajadense e do São Luís, que em oito jogos, no caso do São Luís, nove, oito jogos do Lajadense, nove do São Luís, levaram apenas três gols na competição. Olha só que lance do Rodrigo Moledo. Um lance de MMA ali, prendendo a cabeça do William José com as pernas. Falta em cima do D'Alessandro. Aí o Dunga. Sempre com a cara fechada o treinador do Internacional. Virada de jogo para o Fabrício, marcado pelo William José. Josimar. Tentou fazer o giro, foi desarmado pelo Bertolio. Juan para Muriel. Bate forte na bola, manda para fora. Arremesso lateral para o Grêmio. Vamos chegando a cinco minutos dessa segunda etapa. O Internacional vai garantindo vaga. Um a zero o gol de Forlan no primeiro tempo. Alex Telles. Fechou a bola com o Douglas Groli. Lembrando, terminando a rodada, teremos o troca de passes no Sport TV com os melhores lances dos campeonatos estaduais. Imperdível. Vários estaduais já em fase de definição. Caso do campeonato gaúcho, campeonato carioca também. Marcada a falta do Leandro Damião em cima do Adriano. Reclama muito o Damião. Mas foi marcada pelo Jean-Pierre. Botou a mão no pescoço. Realmente foi falta. Levantamento para a área. Tem a chance. O Grêmio sai do gol, Muriel. Segura o goleiro do Internacional que também sofreu a falta. Falta do Bertolho. Caiu de mau jeito ali. Está com a mão no tornozelo, Muriel. Vai receber atendimento. O goleiro do Internacional fica caído no gramado. Veja de novo. Se desequilibrou ali o Muriel. Caiu sem jeito, né, Batista? Uma pancada ali. Deve ter sentido a perna. Caiu por cima da perna, né? É, pode ser. Se machucou, talvez, na caída. Porque o jogador do Grêmio salta na bola. A bola passa pelo lado dele, mas não vi nenhum chute do Bertolho em cima dele. A perna esquerda dele até roçou na perna do Bertolho, mas não me pareceu nada grave. A gente está vendo de novo aí o lance da falha do Dida, ó. E que falha grave do Dida. Para a sorte dele, não resultou em gol. Senão ia ouvir muito o goleiro do Grêmio, não é, Batista? É, tem que ver o que aconteceu. Foi um erro de cálculo do Dida. Talvez tenha saído demais. E a bola, se vê que ela cai um pouco atrás dele e tenta voltar, né? Talvez por causa do sol. O sol está morrendo aqui atrás, né? Bola tocada para a equipe do Internacional. Apertado por dois ali pelo William José e pelo Bertolho. O Josimar se virou como deu e colocou a bola para o Fabrício. A bola está fora em arremesso lateral. Para que o torcedor entenda, aqui atrás, que eu quis dizer, atrás onde a gente está, né, da tribuna. Atrás da cabine, é. Tribuna de honra para o lado em que o Dida estava virado. Para o lado oeste. Bola com o Gabriel, tocando para Forlã. Para Adalessandro. Segurou entre três jogadores. Ele briga pela bola. Quem fica com ela é o Douglas Grolli. Gabriel aplicou a meia lua no Alex Teres. Levou para o fundo. Fez o cruzamento, ganhou o escanteio. Bonita jogada do Gabriel. Aí o filho do Vladimir. E o jogador do Grêmio. Trocou direto do Grêmio para o Internacional. Aí a movimentação na área. Forlã colocou para Adalessandro. Não conseguiu engatilhar para o chute. Deixou para o Gabriel. Levantamento. Subiu o Leandro Damião junto com o Moledo. E o Juan puxou a bola que foi pela linha de fundo. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Bola cortada pelo Igor. Como mandante. Esta é a quinta casa do Internacional. Já mandou jogos em Canoas, Novo Hamburgo, Erechim e Gravataí. Com quatro jogos, duas vitórias e dois empates. Não perdeu como mandante aí no Internacional. Tem apenas uma derrota na temporada. Levantamento para a área. Que Canelo agora cortou o Igor. Botando bola para escandeio. Com os titulares o Inter ainda não perdeu, né? A derrota que o Inter teve foi com o time de reservas exatamente para o líder. O Ajadense. O vice-líder agora está atrás do São Luís. Aí o William José. Dá para a bola abertou. O Marco Antônio. O Marco Antônio em curva. Leandro Damião ajudando a defesa. Da Alessandro. O Andriu não tirou dois jogadores. Aí errou no passe. O Damião brigou e recuperou. Forlã pede pelo meio. Moledo pelo... Ao lado do Damião. E o Damião errou o passe. Nem no Moledo, nem no Forlã. Agora quem erra o passe é o ataque do Grêmio. A bola volta para o Internacional. Vamos chegando a dez minutos do segundo tempo. Forlã pediu. Bola não recebeu. Ficou reclamando lá do Fabrício. Gabriel com o D'Alessandro. Tramando pelo lado direito. Bola para Gabriel. Grande bola do D'Alessandro. Evitou a saída. Douglas Grohl e bota para escandeio. Valeu o esforço do Gabriel. Em cima da linha ele conseguiu. Evitar que a bola saísse. E Douglas Grohl fechou muito bem por ali. Evitando que a bola chegasse no Forlã. Aí o Forlã. Ele que vai bater no escanteio. Enquanto a gente vê o técnico Dunga. Aí o Damião. Concentrado dentro da área. Levantamento do Forlã. Subiu o Damião. Subiu alto. Mas passou da bola. Fred. Ameaçou o chute. Bateu. Passa a direita do goleiro Dida. Raspa a rede pelo lado de fora. Tiro de meta para o Grêmio. Veja de novo o lance do Fred. Bateu com efeito. O Dida estava na jogada. Acompanhou. Ela passou a direita em tiro de meta. Grande abraço a você ligado no Premier FC em todo o Brasil. E também no exterior. Acompanhando o Campeonato Gaúcho de 2013. Já na sua fase de quartas de finais do primeiro turno. O cara do exterior está matando a saudade do Brasil assistindo um grande clássico Grenal. Bertolho. A bola sobrou para o William José. Levou na perna esquerda. O Eliton. Bateu em cima da marcação. E agora tem chance de mais um contra-ataque o Inter. Com o Leandro Damião de novo. Vem pelo lado esquerdo. Se movimenta o Fred. O Damião vai tentar a jogada. Vai para cima Damião. Vai levando. Vai levando. Tocou para o Fornã. Subiu a zaga para cortar com o Erley. Insiste o Inter. Damião cavou o escanteio. E ele pede ajuda do torcedor. Pede para o torcedor levantar na arquibancada. Fez uma bonita jogada. Agora o Damião levantou o torcedor na arquibancada realmente. E está ali na área. Aguardando o cruzamento. Vai para a cobrança Diego Fornã. E mais um escanteio para a equipe do Inter. Autorizado. Foi Fornã. Bateu fechado. Moledo. Guardou. Gol. Rodrigo. 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 Rodrigo Moledo para o Internacional. Na marca dos 12 minutos. Fornã bateu o escanteio fechado. O zagueirão. Você vai ver de novo. Subiu para a cabecear para o fundo da rede. Mais uma vez por trás do gol. Rodrigo Moledo. Só raspou de cabeça para botar no fundo da rede. E discretamente bota um sorriso no rosto. Xerifão Internacional. Dois para o Inter. Zero para o Grêmio. Batista. Qualidade do Moledo. Viu bem aquela brecha. Aquele espaço que não tinha nenhum jogador do Grêmio. Marcando aquele posicionamento ali. Se infiltrou. Fez a antecipação. E aquela bola curta ali. Tem que ter um jogador. Marcando a frente. O bico da área pequena. Não tinha. Moledo aproveitou. E fez dois. Primeiro gol do Moledo no gauchão. E as alterações do Vanderlei Luxemburgo. Que a gente vê aí. Desolado no banco de reservas. Batista até o momento não surtiu o efeito. O Grêmio não conseguiu uma finalização. Com os dois atacantes que entraram no segundo tempo. É, agora é uma questão... Olha o Damião. Recebeu do Forlã. Pelo meio tem o Fred. Vai o Damião. Bateu. Bateu para fora. Tinha dois jogadores no meio da área. Foi fominha agora o Damião Batista. É, tentou bater de onde ele estava. Mas a marcação já estava em cima para abafar ali. Agora é uma questão agora de qualidade técnica, né Ramiro. Porque os dois times tem uma distribuição boa de atacantes e jogadores de meio campo. O Bertolho trabalha ali por trás daqueles jogadores de ataque. E vai agora justamente da iniciativa de cada um. Da qualidade técnica, da criatividade dentro do campo. E isso aí é que vai fazer a diferença. O Internacional chega ao seu décimo terceiro gol. Com este de Rodrigo Moledo. Passa a ser o segundo melhor ataque. O Grêmio tem 16. O Internacional tem 13 no Campeonato Gaúcho. 2x0 Internacional. Clássico Grenal 3x9,6. O Inter vai passando para a semifinal da Taça Piratini. Bola no meio para o Adriano. Virada de jogo na direita. Tentativa com o Tony. Fabrício no meio do caminho. Chega para cortar. Você vê, Ramiro, que essas extrações custam caro, né? Porque mesmo não tendo um jogador do Inter posicionado naquele setor, para onde entrou o Rodrigo Moledo, tem que ter um homem marcando aquele espaço. Bola tocada para o Alex Telles. Alex Telles vai levando para o fundo. Vai tentando achar uma brecha para fazer o cruzamento. Conseguiu um escanteio. Caiu o D'Alessandro. Vai voltando ali para o seu posicionamento. Camisa número 10 do Internacional. E quem vai bater o escanteio para o Grêmio é o Marco Antônio. Aí está o Muriel orientando a zaga. O Erle vai para a área. Perna direita, levantamento. Muriel de soco, afasta. Fred vai tentar puxar o contra-golpe. Ele contra o Biteco. Escorregou o Biteco. Fabrício está passando. O Fred limpou a jogada e tocou no Forlã. Aí o Inter já cadencia um pouco mais o jogo. Começam os gritos de olé, olé, por parte do torcedor do Internacional. Rodrigo Moledo. Uma categoria. Vai tocando bola o time do Internacional. Tira como dada ali o Muriel. Já está mais de um minuto com a bola dominada. Isso é muita pressa. Vai vencendo por 2 a 0. Vai gastando tempo. Escorregou. O Tony. O Arthur marcou a falta. E o Dunga fica revoltado à beira do gramado. É a posse agora o time do Grêmio. Alex Telles. Passamos dos 16 minutos. E o técnico Luxemburgo vai tentar mudar a estratégia de jogo. Aí vai colocar o Guilherme Biteco. Que é meia esquerda. Camisa 18. Vamos ver quem vai sair para a entrada do Biteco. É outro jogador jovem e de habilidade. Informação aí do Júlio César Santos. Bola para o Alex. Alex no meio. Procurou e chamou para o jogo o Adriano. Adriano para o Bertolho. O Grêmio precisa de dois gols, pelo menos, para levar o jogo para os pênaltis. O Internacional vai garantindo sua vaga. Afastou o Fred para a Forlã. Aí o Fred. Pede bola do Alessandro. A bola é para ele. Devolveu para o Fred. Estava livre o D'Alessandro. Pediu bola. Ele preferiu o Gabriel. Gabriel para o D'Alessandro. De novo o Gabriel. Gabriel contra o Alex Telles. Chamou para a triangulação o Diego Forlã. O Internacional vai tocando bola como quer na partida. Vai comandando todas as ações. Vem chegando o Fabrício. Bateu, cruzado. Segurou o D'Alessandro. Em dois tempos. Segurou, largou, pegou de novo o goleiro do Grêmio. Tony pela direita. Recomeça o jogo com o Werley. Você está ligado no Premier FC. Mas sabe, né? Libertadores. A maior e melhor cobertura é no Sport TV. O canal campeão. Bola tocada na direita. Vem o Tony para fazer o cruzamento. Bola baixa. Cortou o Josimar. Fred. Caiu por ali. Pediu a falta. E agora vamos ter... Aí o Fred caído. Nós vamos ter a substituição. Vai sair o Eliton. Não é, Júlio? Sai o camisa 10. O Eliton para a entrada do 18. Guilherme Biteco. Mais um Biteco em campo. Agora os irmãos estão juntos. Guilherme Biteco e Matheus Biteco. Aí nós estamos confirmando a alteração para você. Olha o Inter chegando. Fred. Pela esquerda. Pode tentar o cruzamento. Preferiu o drible. Aí parou na marcação do Matheus Biteco. Bola tocada para o meio. Está afastando a zaga. Guilherme José. Tocando para Bertolho. Vai tentar a jogada individual. Preferiu tocar o meio. Recebeu do Marco Antônio de volta. Agora sim botou a velocidade. Ele contra o Josimar. Entrou na área. Perdeu o espaço. Vai levando para o fundo. Aí conseguiu o drible. Grande jogada do Bertolho. Vai cair na área. Caiu. E o árbitro marcou escanteio. Protestos dos torcedores. Fica pedindo o pênalti. O Rodrigo Moleto tenta intimidar o argentino do Grêmio. Torcida do Grêmio na bronca. Vamos ver o lance de novo. Olha aí, Batista. Não foi nada, não. Ele sente a pressão ali nas costas. Olha só. Apenas o corpo encosta nele. E ele se precipita. Tentou cavar. Escanteio para a equipe do Grêmio. E um bate-papo ali do Jean-Pierre com o Moleto e com o Bertolho. Vai para o escanteio. O Matheus Biteco. Perna esquerda na bola. Bola em curva. Muriel saiu em branco. A zaga do Inter afastou. Vai cobrar o lateral lá. O Guilherme Biteco. Vai colocar dentro da área. Levantamento. Subiu de cabeça o Grolli. Tocou para o meio. Igor afasta. A bola fica ainda no ataque tricolor. Tem a posse de bola Marco Antônio. Tocou para o Alex Teres. Deixou no corta-luz. Da Alessandro para o baixo. Ganhou o tiro de meta para a equipe do Inter. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. 45, 47 minutos no primeiro tempo, Batista. Mais 20, 21 agora. Temos aí uns 66, 67 minutos de jogo. Uma curiosidade. Nenhum cartão amarelo no jogo. Jogo muito bem jogado na bola. Bem jogado, sem dúvida. Jogadores não estão se precipitando e chegando para resolver de qualquer maneira a jogada. Estão cercando. Falta que aconteceram. Falta de jogo. E agora há pouco. Chamar atenção para isso. Vai lá primeiro que a bola está no ataque. Bola dominada com o Tony. Esse aí é o Matheus Biteco. Adriano. Jogada chega até o lado esquerdo. Alex Teres. Facundo Bertolho. Pé de bola o Guilherme Biteco. E recebe. Vem com o Moledo. Por baixo o Moledo bota a bola para escanteio. Aí no detalhe o zagueiro autor do segundo gol do Internacional. Rodrigo Moledo. Primeiro gol foi marcado de pênalti no primeiro tempo por Diego Forlã. Chegando a metade do segundo tempo. O Internacional vai garantindo sua vaga. Guilherme Biteco. Escanteio cobrado. Bola no meio da área. Moledo cortou. Já estava sendo marcado o pênalti. Penalidade máxima para a equipe do Grêmio. Jean-Pierre Lima está marcando pênalti para o Grêmio. O Grêmio tem a possibilidade de se recolocar no jogo. Aí a reclamação dos jogadores do Internacional. E vai pintar o primeiro cartão do jogo. A gente falava que não tinha nenhum amarelo. Ele aponta para o Josimar. Cartão amarelo para o Josimar. Camisa número 27 do Internacional. Vamos ver o lance de novo. Bola para a área. O Moledo corta. O Josimar está marcando o Douglas Grolli. E com o cotovelo. Empurra o zagueiro do Grêmio. Com o cotovelo. O Josimar empurra o zagueiro do Grêmio. Me pareceu o pênalti, Batista. A câmera flagrou bem esse lance que aconteceu. O jogador do Internacional veio com o braço esquerdo. Você narrou também em cima do lance quando estava repetindo a jogada. O braço esquerdo empurra o jogador do Grêmio. O Douglas Grolli que vem para a jogada. Está fora do lance, mas foi pênalti. William José tem a chance de recolocar o Grêmio no jogo. Tem a chance de diminuir o placar. É ele contra Muriel. Autorizado pelo Jean-Pierre. Vai para a bola o William José. Número 17. Correu, bateu, guardou. Gol! William! William! William José para o Grêmio. Com tranquilidade. Bateu quase no meio do gol. Meia altura. O Muriel escolheu um canto. E o William José bota a bola no fundo da rede. E recoloca o Grêmio. Deixa o Grêmio vivo na partida. Aí, mais uma vez, por outro ângulo. O gol do William José. Dois para o Inter. Um para o Grêmio. Batista! São aqueles lances de área que muitas vezes acontecem, mas o juiz não dá. Se, por exemplo, nesse lance também o Jean-Pierre deixar passar, se ia passar batido. Porque aí o jogador se agarrando, dando pescoção no outro. Esse empurro, empurra sempre acontece dentro da área. E dessa vez o Jean-Pierre flagrou e deu. Aconteceu porque o jogador do Grêmio, do Gasol, estava fora do lance. Ele não ia conseguir mais pegar a bola. Infantilidade também do Josimac. Mesmo assim, prosseguiu com o braço, né? E deu um empurrão. Ele fez aquela alavanca nas costas do Douglas Groll. Mesmo fora do lance. E foi pênalti. E assim que o Jean-Pierre marcou o pênalti, o Dunga já chamou o 15, Elton. Que vai entrar no lugar do 21, Igor. Vai preservar um pouco o Igor, que está recém voltando de lesão. O Inter também tem duas novidades no banco hoje, né? Jogadores recuperados de lesão, o Marcelo, o Caio, para o ataque, assim como o Rafael Moura também, né? Exatamente. Os dois são opções do técnico Dunga no banco de reservas, estão fazendo trabalho de aquecimento. E o William José chega ao seu terceiro gol no Campeonato Gaúcho. Junta-se ao Facundo Bertolho como principal artilheiro do Grêmio na competição. O torcedor do Grêmio se anima um pouco mais no arquibancado do Inter Nacional. Observa, o Inter ainda vai vencendo o jogo pelo placar de 2x1. Daqui a pouco, Elton no time do Inter. É, e coloca tempero no jogo agora esse gol, né? Porque 2x0 no jogo que agora era para se arrastar até o final. O Inter com seus titulares ia tocar a bola. Um gol de diferença já anima os jogadores do Grêmio. Sai o Igor, entra o Elton. Camisa número 15. Sai o Elton. Entrando no time do Internacional, tem a característica mais defensiva ainda que o Igor. Este que a gente vê na imagem. Elton, enquanto confirma a substituição para você. D'Alessandro. Toque para o Fred. Leandro Damião. Tocando para Forlã. Forlã segura o jogo. Espera a passada do Fabrício e ele vem pela esquerda. Bateu em diagonal, bola para fora. Tiro de meta. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Dois para o Internacional, um para o Grêmio. Grande abraço a você ligado no Premier FC em todo o Brasil e no exterior. Acompanhando o clássico Grenal 3,9 e meia. Olha o Gabriel. Grande jogada. Bota no meio para o Fred. Chama para o jogo o Forlã. Forlã entre dois marcadores. Levou para o fundo. Conseguiu o cavalo e um lateral. Bateu a bola em cima do Alex Tedes. Lateral para a equipe do Inter. Isso aí, Diego Forlã, o Uruguai, o autor do primeiro gol do Inter. Esse é o Gabriel para cobrar o lateral. De cabeça ele bota no fundo. Para o Fred. Bateu ali como pôde o Fred e a bola foi para fora. Tiro de meta. Caiu o Dida. Faquim do Bertolho. Entrou para movimentar o time do Grêmio. O Argentino. Querido do torcedor. Levantamento do goleiro Dida. Bola no meio. O Adriano fica reclamando ali de um pisão do D'Alessandro. Mas a bola chegou até o Douglas Broglie. Ele vira o jogo para o Tony. Ele vem para buscar jogo. Marco Antônio devolve para o Tony. Vem o Grêmio pela direita. Olha o Bertolho abrindo a jogada. Chega no atalho. O Josimar. Chega e afasta. Mandando bola para a lateral. Arremesso para o Grêmio cobrar. Avançou bastante o time do Grêmio agora. Vai buscando o empate. Empate levaria o jogo para os pênaltis. O Inter está classificando direto para a próxima fase. Vai somando na classificação geral. 18 pontos. Lembrando, né? Se passar o Lajadense. Olha, confusão no meio. O D'Alessandro com o Adriano. O D'Alessandro e o Adriano começaram o bate-boca. O árbitro vai chamar os dois e vai dar cartão amarelo para os dois. Catimbando o jogo, né? Que é o típico do D'Alessandro. Tomou cartão amarelo. O Adriano também vai levar o dele. Foi só a gente falar, né, Batista? Que não tinha cartão amarelo no jogo. Foram distribuídos três cartões no jogo. Começa a aproximar o final do jogo. Os jogadores vão ficando mais nervosos. Esse gol também contribui para isso. Esse gol do Grêmio. Porque é claro que o humor dentro do campo e a tranquilidade do Internacional era uma. Com 2x0. Com 2x1 agora. Até a própria tranquilidade para a troca de passes na defesa se modifica. Porque não dá para arriscar. Com 2x0 podia arriscar. Com 2x1 agora não mais. E o torcedor do Inter tenta reanimar o time do Inter que sofreu o gol. E vai sendo pressionado pelo time do Grêmio. Falta marcada em cima do Fabrício. Falta de ataque. Falta na defesa do Internacional. Aí o Luxemburgo. E a gente está vendo por outro ângulo o gol do William José. Olha aí, ó. O Muriel arrisca para o canto direito. E teve uma pequena avalanche ali na torcida do Grêmio. Primeira aliança. Vai para a festa. William José fez o gol que descontou para a equipe do Grêmio. 2x1 é o placar. Clássico, o Grêmio era o 3x9,6. Vamos chegando à reta final do jogo. Vamos para os últimos 15 minutos. Aí o torcedor, parceiro com sua bandeira. Assistindo o jogo de sua casa, provavelmente. Ou da casa de um amigo, né? A bola tocada pelo Inter. Leandro Damião vai carregando. Vai na trombada, vai levando. Tentou para Forná, tocou nas costas. Recuperação do Matheus Biteco. No meio para Adriano. Ele contra o Fred. O D'Alessandro chega, deixa a perna. Os dois já se estranharam na partida. Vai o Adriano levando. Guilherme Biteco tentou fazer a jogada roubada de bola do Inter. Tá Alessandro. No meio para Elton. Tem Damião e tem Fred. Tocou no Fred. Tá sem ângulo. Atrasou a bola para o jogador Elton. Aí o Forná. Forná levou para a perna esquerda. Bateu por cima. Premier FC, o melhor time do Brasil. É o seu. Levantamento para o ataque. A bola está voltando para a equipe do Internacional. Fabrício. Na frente com o Fred. Segura o jogo. Toca a bola no meio. Elton. Do lado para a Josimar. Conseguiu botar a bola na frente. Teve vitória pessoal na jogada. Aí o D'Alessandro. Tá reclamando ali da falta de uma parceria para tocar a bola. Com isso se aproxima o Diego Forná. O D'Alessandro acabou sendo atropelado pelo Guilherme Biteco. Falta marcada para a equipe do Internacional. Aí o Capitão Colorado. Veja de novo como ficou sem alternativa ali. O D'Alessandro acabou segurando a jogada e sofrendo a falta. As maiores goleadas desse campeonato gaúcho foram três pelo placar de 5 a 0. Do Novo Hamburgo sobre o Canoas. Depois a gente continua porque vem o Inter. O Fred. Pedala para um lado, para o outro. Procura espaço para o cruzamento. Tocou ali com o Fabrício. Recomeça o Inter. Na intermediária da D'Alessandro. Encontrou bem o Fred na área. Bola para ele. Levou para a perna direita, para a esquerda. Bateu. Bateu mal nela para fora. Teve oportunidade o Internacional. O Fred olha aí de novo. Limpou para um lado, para o outro. Aí na hora do chute bateu o rasteiro. As maiores goleadas foram pelo placar de 5 a 0. Novo Hamburgo sobre o Canoas. O Santa Cruz sobre o Novo Hamburgo. E o Grêmio sobre o Santa Cruz. Bola tocada. Com a equipe do Grêmio. Boa. Bola do Matheus Biteco para o Facundo Bertolho. Vai limpando. Vai fazendo grande jogada. Recuperação do Inter. Elton não conseguiu afastar. A bola voltou. Para o Matheus Biteco. Tone. Na marca de 32 e meio. O Grêmio vai atacando pela direita. De novo Tone. Facundo Bertolho. É habilidoso. Bateu em cima da marcação. Voltou bola para ele. De lado chama para o jogo Adriano. O Grêmio tenta pressionar o Internacional. Tenta o gol de empate. Olha o chute. Rasteiro. A bola passou. Tiro de meta para o Inter. Premiera FC. O melhor time do Brasil é o seu. Ei. Oh. A gente está revendo alguns lances. Alguns gols do jogo. Esse placar que acontece aqui em Caxias do Sul. 2x1. Está se repetindo pela 11ª vez no Campeonato Gaúcho. O resultado mais comum no Gaúcho é 1x0. Aconteceu 16 vezes. Lançamento na ponta direita para o D'Alessandro. Bola no meio. Vai chegar ali o Josimar. Chegou atrasado. Preferiu não. Não dividir a bola. Já tem cartão amarelo. Na direita o Tony. Aí você viu o Tony. Bola para o Adriano. Virando o jogo. Quase o Forlão alcança. Brigou pela bola com o Alex Telles. Melhor para o jogador do Grêmio. Toca na frente. Guilherme Biteco. É habilidoso. Foi para o fundo. Cruzamento. Tirou de lá Rodrigo Moledo. D'Alessandro recupera para o Inter. Mas perdeu a aposta da bola. O Elton. Josimar. Tentou o toque de calcanhar o Leandro Damião. A bola foi afastada. Olha o Damião. Vai na jogada individual. Foi derrubado pelo Douglas Grolli. E vai levar o quarto cartão amarelo do jogo. Está pedindo atendimento. Aí o centroavante do Internacional. Tentou botar na frente. Foi derrubado pelo Grolli. Vai levar o cartão amarelo. Está aí. Jean-Pierre mostrando o cartão para o zagueiro. Camisa número 11 do Grêmio. Realmente deixou o ombro ali para o Damião bater. É obstrução. Sem dúvida nenhuma. Mas não me pareceu na boca não. Pareceu no peito. Pois é. O Damião está com a mão na boca. Com a mão na boca. Ali o Grolli. Ali é um pouco para confirmar o cartão para o Grolli. Mas agora a falta existiu. E para cartão amarelo sem dúvida. Agora depois o resto um pouco é fantasia do Damião. Está aproveitando para gastar o tempo também. Pode até ter se machucado no peito. Se ele der a pancada ali pode ter machucado. Mas a boca não aconteceu. Não vi nada. Olha o Lucha ali. Já fez as três alterações. É o bate-papo do Erle com o D'Alessandro. Capitão para capitão. Diego Forlan pega a bola para fazer a cobrança. E o Dunga está conversando aí com o Gabriel. Passando instruções para o lateral direito do Internacional. Foi ali. Tomou uma água. E o Damião vai saindo para receber atendimento. O Inter vai vencendo por 2 a 1. Vai garantindo classificação. Para a fase semifinal da Taça Piratini. Daqui a pouquinho aqui no Premier FC você vai acompanhar também. A definição do outro semifinalista. Lajadense é o esportivo. 18h30 no Premier FC. Bola com o Gabriel. A função do Alessandro. Toca lá na defesa para o Rodrigo Moledo. Ele já vira o jogo para o Fabrício. A bola escapou do Fabrício e saiu e arremessa o lateral. Já está de volta o Damião. Damião já recuperado de volta no gramado. Lembrando os artilheiros do Campeonato Gaúcho com 4 gols. Forlando Internacional Zambi do Caxias e o Giliã do Esportivo. Alex Telles. Tocou para o Bertolho. Vai carregando. Toca a bola na frente para o Matheus Biteco. Marco Antônio. Bola na frente. Tentou o domínio William José. Fez o giro. Antecipação do Elton cortando. Damião. Clareou para o Fred. Segurou o contra-ataque porque estava sozinho. Lançamento bom para o Forlando. Não tem impedimento. Vai pela direita Forlando. Vai para cima. Levou para a perna esquerda. Tentou tocar no meio. Pediu toque a torcedora do Internacional. Foi não. Bateu no peito. Bola na barriga. Bola para o Bertolho. Foi para cima o Bertolho. Deixou o ombro ali do Elton. Agora foi a vez do torcedor do Grêmio reclamar de uma falta em cima do Bertolho. Passamos dos 37 minutos. Fabrício vai avançando com o Internacional. Toca atrás com o Fred. Tem o Josimar ao lado. A bola é para o Josimar. De novo bola para o Fabrício. Bola apertada ali. O Fabrício estava marcado pelo Tony. O próprio Fabrício regua de novo a bola para o Fred. Fred vai tocar lá no goleiro Muriel. E o Inter vai gastando cada segundo. Cada momento do jogo. Vai aproveitando para gastar um tempo. E confirmar sua classificação. Olha o lançamento para o Forlan. Foi na recuperação o Douglas Grolli. Tirou de cabeça. A bola está ficando com a equipe do Inter. Rodrigo Moledo. Acompanha a saída da bola. Vai ficar com o arremesso lateral. Está marcado o lateral para a equipe do Inter. E o Jean-Pierre agora autoriza a cobrança. Gabriel para D'Alessandro. Segura a bola entre dois jogadores e sofre a falta. Nisso o D'Alessandro é mestre, não é, Batista? Em chamar a falta, em gastar tempo, é a velha catimba argentina. É, ele prende bem a bola, né? Ele esconde, faz aquelas fitas para lá e para cá. O jogador não consegue chegar na bola porque ele protege bem quando ele está com a bola no pé. E aí o jogador se vê obrigado muitas vezes a fazer a falta. Bola com o Grêmio. Tocada de lado. Está aí o Matheus Biteco. Brigando com o Leandro Damião. Entre três jogadores do Inter, ele tenta rolar a bola para o lado para o Alex Telles. Recomeça com o zagueiro, Douglas Grolli. Werley. No meio para o Adriano. 39 minutos. Olha que boa bola para o Alex Telles pela esquerda. Levantamento para a área. Forte demais. Ela vai sair em lateral e o Internacional vai ganhar mais um tempo aí na defesa. Lembrando que se o Grêmio fizer o segundo gol, o jogo vai para os pênaltis. Direto, não temos prorrogação. Aí o Wanderlei Luxemburgo. Wanderlei Luxemburgo que começou a sua trajetória no Grêmio. Aqui em Caxias do Sul. No ano passado, na partida contra o Caxias. Olha a bola. Para o Biteco, bateu alto demais. Tiro de meta que vai cobrar o goleiro Muriel. Tentou ali o Guilherme Biteco e o Dunga vai promover mais uma alteração. É o Gilberto. Camisa 18. Daqui a pouquinho vai pintar no time do Inter. Gilberto. Temos uma novidade no time do Internacional. Luxemburgo já fez as três alterações. O Internacional promoveu apenas a entrada do Elton. Vai fazer a segunda agora. Chamando para o jogo o Gilberto. Muriel. Bateu o tiro de meta para frente. Subiu o Damião com o Grolli. Subiu mais alto o Grolli e cortou. Falta no Gabriel. Falta para o Inter. Passamos dos 40. Vamos para os últimos cinco minutos do tempo regulamentar. Você é ligado nas emoções do Clássico Grenal. Que vai classificando o Inter para a fase semifinal da Taça Piratini. Primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Adriano. Vai carregando a bola. Vai levando a bola pelo meio. Esse é o Matheus Biteco. Mais ao lado com o Alex Telles. Está ali o D'Alessandro. Mais uma vez cortando de cabeça. Bola nas costas do Alex Telles. Não teve o domínio. Vai recomeçar de novo o Grêmio com o Adriano. Bola para o Wedley. Marco Antônio. De primeira ele toca a bola para o Biteco. Fez o giro o Adriano. Vai procurando espaço o Grêmio. Na direita tem o Tony. Guilherme Biteco. Olha o Biteco levando vantagem. Entrou na área. Tem a chance. Bateu em cima do Elton. Arremesso lateral para a equipe do Inter. Aí no detalhe. O Guilherme Biteco. Mas saiu o Damião, né Marcelo? Exatamente. Entrando o Gilberto 18. Está saindo o Damião com a 9. O Matheus Biteco vai conduzindo o Damião. Pedindo para ele acelerar o passo por ali. Troca simples de um atacante por outro. Sai Damião. Entra Gilberto. Aí vai deixando o campo. O Leandro Damião. Já atingiu a marca de 80 gols com a camisa do Internacional. Em campo Gilberto. E a gente confirma para você a substituição. Bola para a área. É marcado uma irregularidade ali pelo Jean-Pierre. O Internacional cobra na defesa. O Gilberto já conversando por ali com o Forlã. Nós estamos chegando a 42 e meio. 42 e meio. No segundo tempo. O Inter vai garantindo a classificação. Muriel. Aí na bola dividida ela está sobrando para a equipe do Grêmio. Bola para o Bertolio. Vai com ele o Josimar. Falta do Josimar. Aí o Bertolio. 43 minutos. Mais uma vez o lance da falta. Essa é a décima partida. É o décimo Grenal fora do Porto Alegre. O Internacional está conquistando sua sexta vitória. Levantamento para a área. Bola longa. De cabeça cortou o Juan. Alex Teles. Cabeça com cabeça. Gabriel e Alex Teles. Foi feia essa jogada, hein? Aí caíram os dois jogadores. Caiu o Jean-Pierre. Vai chegar ali para o atendimento. A bola passou e o Gabriel cabeceou a cabeça do adversário. Esse rebate dói muito, né, Batista? Sem dúvida. Eu acho que ele levou ao pior, né? Talvez o jogador do Grêmio. Porque ele estava de frente, né? Ele de frente. Cabeça no nariz dele. Ele de frente. E o jogador do Inter foi ainda com a parte de trás da cabeça. Então, seguramente, o do Grêmio teve... É, foi o pior para o jogador do Grêmio, né? Porque no nariz dói demais, né? No nariz dói e sangra muito, né? É. Está sendo atendido aí o Alex Teles. O Gabriel já está recuperado. Caiu! E o Jean-Pierre marcou falta para a equipe do Grêmio. Já passamos dos 44 minutos. Ainda não subiu a placa dos acréscimos, Júlio? Ainda não. Vamos, vamos, vamos! Está saindo aí o... Sangrando muito o Alex Teles. Como disse o Batista, o nariz é uma região que uma pancada dessa sangra demais. Nariz e sobrancelha, né? Supercílio. O Gabriel pede autorização para voltar. O Grêmio tem falta com o Marco Antônio. Vai chover na área do Internacional. Foi o Marco Antônio. Colocou em curva. Muriel! A bola passa raspando a trave. Foi enganado o Muriel por pouco. Essa bola não entra. O Gabriel já está de volta. O Alex Teles segue ali no atendimento. 45 minutos. Tempo regulamentar esgotado. Aí o Luxemburgo reclamando. O Jean-Pierre agora dá uma bronca no Muriel que está demorando para cobrar o tiro de meta. E nada de subir a placa dos acréscimos. Daqui a pouco tem mais mudança no Inter. Banco do Internacional pede final do jogo. Muriel. Levantamento. Escorou de cabeça o Gilberto. Vai tentar ali dividir o Forlã. Melhor para o Dida que sai do gol e fica com a bola. Vamos chegando a 46. 4 minutos de acréscimos. Portanto vão faltar 3 minutos a partir de agora. 3 minutos para terminar o Clássico 396. O Inter vai classificando. Gilberto. Vai carregando a bola para a equipe do Inter. Vai gastando tempo. Procura espaço. Toca no meio. Para Fred. Na dividida a bola para o Inter. O assistente marcou para o Internacional. Jean-Pierre corrigiu e marcou para o Grêmio. Está parando para a alteração. Vai mudar o Inter. Sai o Forlã. E entra o Vitor Júnior. Vitor Júnior que vai ter 2 minutos e meio para jogar. Na verdade é aquela alteração apenas para gastar tempo. Para esfriar o jogo. Bola com o Willian José. Virou o jogo. Botou do lado esquerdo para o Guilherme Biteco. Levantamento para a área. Rodrigo Moledo afasta. Mete bola para a lateral. Lateral que vai cobrar a equipe do Grêmio. Vai para a bola ali. O Biteco vai meter lá na área. Levantamento. Saiu o Muriel. Segurou. Soberano lá em cima. O goleiro do Internacional. 47. Faltam 2 minutos. 3 minutos para acabar o Clássico. Total expectativa dos torcedores de ambos os lados aqui no Estádio Centenário. Em Caxias do Sul. É o Inter quem ataca. Está impedido o Gilberto. Não está valendo esse lance. Já está parado. Confirmou o impedimento. O Jean-Pierre. Impedimento que foi marcado pelo Altemir Hausmann. E não estava em Batista. Apareceu a mesma linha. Exatamente. Na hora que sai a bola. Olha lá. Tem um jogador. Dando a condição. Talvez de repente é uma perna na frente. O Bandeira que está bem na linha. Até talvez pode ter visto melhor. Mas nos pareceu aqui mesmo a linha. Bola... Bola mal passada. Arremesso lateral e segue sendo atendido o Alex Teres na lateral do campo. Bem pertinho de onde o Inter vai cobrar a lateral. E a câmera está passeando ali. E a câmera está passeando ali. Daqui a pouquinho a gente mostra. Aí o da Alessandra o Alex Teres foi feia lesão no nariz ali. E tem lance também né Ramiro. Só passando uma linha mesmo. Para ver se tinha alguma perna. Uma chuteira na frente. Olha a bola tocada para o Fred. Está impedido de novo o ataque do Internacional. 48 minutos já passados. Estamos no último minuto de jogo. Nesse lance não precisa. Cartão amarelo. Para o Fred. Esse a gente viu que o Fred estava bem adiantado. Torcedor do Inter pede o final do jogo. O Grêmio ainda tenta atacar pelo meio. William José. O Internacional se defende. O Grêmio vem com o Tony. Levantamento para a área. Bola bate em cima da marcação. Arremesso lateral. Vai terminar o jogo. Vamos chegando a 49. Autorizou a cobrança Jean-Pierre. Colocou para a área. Afasta Josimar. Apita Jean-Pierre Lima. Fim de jogo. No estádio Centenário. Dois para o Internacional. Um para a equipe do Grêmio. O Internacional está na semifinal da Taça Piratini. E vai esperar o adversário. Lajadense ou Esportivo. Que jogam às seis e meia da tarde. Aí o torcedor do Internacional fazendo a festa. E o Júlio César Santos e o Marcelo Pires já vão conversar com os jogadores. Que aos poucos vão deixando o gramado. Torcedor do Inter aproveita para fazer a sua festa aqui no estádio Centenário. O Inter conquista a sua oitava vitória em clássicos jogados fora de Porto Alegre. Ainda aguardando a saída dos jogadores. Assim que os jogadores estiverem à disposição. Júlio e Marcelo por favor chamem. É que eles estão lá no centro do gramado. Conversando. Aqui o Marco Antônio falando sobre o Grêmio ficar fora. Por que dessa decisão no primeiro turno? Acho que a gente tentou, lutou. O Grenal é sempre complicado. O detalhe é que a gente não pode falhar. E acabamos falhando em dois lances. E agora é focar na Libertadores. Aí no lado do Inter. Qual é a reação? Por enquanto os jogadores ainda não saíram. O Alex Telles vai sair de ambulância do estádio. Foi feia mesmo a lesão no nariz do Alex Telles. Ele está sendo colocado numa ambulância. E vai ser levado certamente para um hospital para um melhor atendimento. Os jogadores do Inter todos posicionados no centro do gramado. Certamente para fazer um agradecimento aos torcedores. Aí o D'Alessandro, o capitão, é quem reúne os jogadores. Para de certo fazer um agradecimento para os torcedores. É isso mesmo. É isso que acontece agora. Aí o D'Alessandro, fazendo saudação para os torcedores. Agradecendo o apoio que eles prestaram durante toda a partida. Apoio puxado pelo capitão do Internacional, D'Alessandro. Que segue ali aplaudindo os torcedores colorados. Aí você vê o abraço do Caio no Vitor Júnior. O Gilberto que entrou no segundo tempo. Aos poucos o Rafael Moura. O cumprimento ali com o Fernandão, segurança do Grêmio. O Igor, que voltou a jogar hoje, depois de um tempo parado. Está saindo de campo por ali. O Damião também. Festa do torcedor do Internacional. Vamos conversar aqui com o Leandro Damião? Muito bem. Falando aqui sobre a partida e essa classificação do Inter, Damião. Importante classificar, independente de quem foi o jogo. Acho que a gente não ganhou nada. Tem que estar em continuidade ao trabalho e poder buscar esse título. Festa do torcedor. A CIDADE NO BRASIL